Fala aí minha rapaziada, como é que são vocês? Tranquilos? Neste vídeo nós vamos falar sobre o caso de Jay Eves, um caso que tomou grandes repercussões de nível nacional. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês que Zé Vaqueiro acabou se pronunciando sobre isso tudo. Mas antes do assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. E lembrando a todos que eu estou aqui no quarto do hotel, onde estou no interior de São Paulo, mas precisamente em Campos do Jordão, estou tirando umas férias, por isso eu não estou lá no estúdio. Mas enfim, eu estou acompanhando esse caso de Jay Eves e estou trazendo as informações para vocês, mesmo gravando aqui com o meu celular, o áudio não está muito bom, acho que a imagem também não está saindo muito boa para vocês. Mas assim, Zé Vaqueiro acabou usando suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para falar sobre Jay Eves, onde ele falou que não tolera agressão contra a mulher. Eu acho que não só ele, como o Brasil todo, ninguém vai tolerar essa atitude aí de Jay Eves. Eu mesmo, particularmente, estou muito surpreso com tudo que aconteceu, porque eu era um cara que acompanhava muito a carreira dele. E assim, eu fiquei triste quando eu vi aquilo, eu nunca esperava. Eu esperava tudo, tipo, ah, Jay Eves brigou com outro cantor, Jay Eves afinou. Isso é o que a gente espera, mas quando se trata de violência doméstica, é uma parada que ninguém espera, entendeu? Mas enfim, eu vou mostrar esse vídeo, Zé Vaqueiro, para vocês, para vocês darem uma observada. Pessoal, eu quero falar de um assunto bem delicado, que é o caso do Jay Eves. O que aconteceu não tem justificativa. Fui pego de surpresa com as cenas que vi na internet, nas redes sociais. E quero deixar bem claro aqui que sou contra qualquer tipo de violência, principalmente contra as mulheres. Quem me conhece sabe que sou um cara muito família, respeitoso. Respeito todo mundo, sou contra total qualquer tipo de violência. Quero ficar aqui também à disposição da Mel e da Pamela, para o que elas precisarem, eu e minha esposa. E, em qualquer caso, denunciem violência contra a mulher intolerável. E deixo aqui minha força a todas as mulheres. Pois é, rapaziada. Foi isso aí que Zé Vaqueiro falou sobre o Jay Eves. Eu gostaria de ver muito a sua opinião sobre esse caso. Vocês acham que o Jay Eves ainda tem espaço no mercado da música? Deixe aqui nos comentários, por seu comentário, ele é muito importante. Vocês acham que ele vai voltar com força depois dessa aí? Ou vocês acham que a carreira dele acabou de vez? Deixe aí, por seu comentário, ele é top. Bom, gente, muito obrigado e espero vocês no próximo. Tamo junto.